Olá, tudo bem? E se você está querendo saber se o Slingota funciona mesmo, quer mais informações, está pensando em comprar e está em dúvida, fica comigo neste vídeo até o final, que eu vou contar tudo o que você precisa saber sobre o Slingota, antes de você comprar o produto. E eu também tenho dois alertas muito importantes sobre o Slingota, então preste bastante atenção no que eu tenho para te dizer neste vídeo. A primeira coisa que você precisa saber sobre o Slingota é, tenha cuidado com o site em que você vai comprar ele, pois o Slingota só é vendido no site oficial. Somente no site oficial você vai receber a garantia de 30 dias de satisfação. Daqui a pouco eu falo mais sobre isso. Então para te ajudar, deixei o link do site oficial abaixo na descrição deste vídeo. Então, o que é o Slingota? E ele realmente funciona? E a resposta é sim, Slingota funciona. E depois de muitos testes de laboratório, pesquisadores identificaram que existe uma fórmula natural, com ingredientes concentrados que agem diretamente no organismo, fazendo perder peso de forma saudável. É a solução definitiva para pessoas que querem emagrecer de forma natural, sem passar fome, sem tomar remédios perigosos ou fazer dietas sem resultados. Então sim, você pode confiar neste produto. Tem muita gente tendo ótimos resultados com o Slingota, e você também pode ter resultados. No entanto, é preciso ter em mente que cada corpo reagirá de uma maneira única. Isso é um pouco óbvio. Mas estou dizendo isso para que você seja realista sobre seu tratamento e expectativas. Há algo realmente importante sobre este produto que você precisa saber antes de comprá-lo. Você pode testar o Slingota por 30 dias, se não ver resultados. Se não gostar dele por qualquer motivo, eles lhe darão seu dinheiro de volta. Além disso, para que o Slingota funcione, você precisa levar o tratamento a sério. Você precisa tomá-lo todos os dias. Para garantir que Slingota funcione melhor, você deve tomar 20 gotas por dia, 10 gotas no período da manhã, e 10 gotas no período da tarde ou noite. E no decorrer do dia deverá tomar muita água. Você pode ver os resultados iniciais no primeiro mês, mas a maioria das pessoas tem melhores resultados após 3 meses usando este produto. Cada frasco contém 30 ml, o que é o suficiente para um mês de tratamento. Também é importante que você saiba que Slingota não tem efeitos colaterais, pois ele é 100% natural. Ele é liberado e aprovado pela Anvisa. Então, eu queria gravar este vídeo, primeiro para dizer para você ter, cuidado com o site em que você vai comprar o Slingota, e também se você comprar o produto, faça o tratamento corretamente, e leve ele a sério. Lembre-se de ter em mente que seus resultados serão muito diferentes de qualquer outra pessoa, pois seu organismo age de uma maneira muito única. Espero muito que esse vídeo tenha te ajudado, e também espero que o Slingota realmente te ajude muito a melhorar sua vida com todos os benefícios que esse produto promove.